Em uma série de postagens em seu perfil do Twitter, o Papa Francisco pediu para que as gigantes da tecnologia parem de explorar a fragilidade e vulnerabilidade humana para obter lucro. O Papa Francisco disse que é preciso dar aos modelos socioeconômicos um rosto humano e pediu aos meios de comunicação que acabem com a desinformação, a difamação e a calúnia. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal RealTime1 e também nos acompanhe em nossas redes sociais. E aí E aí